Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Contra o esporte. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Balbuena pensa, pensa, estica a bola. Vai para a jogada, de fundo. Balbuena. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Mandar a bola para longe. Olha para a bola perigosa. Basta! Goal! Goal! Obrigado. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente, você faz um gol antes dos 10 minutos, dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. Na chance do gol, pra fora! A virada dessa vez foi boa. Toca a bola à frente. Zé Welleson. Sander vai pra movimentação do outro lado esquerdo. Gingô bem, foi pro fundo. Gingô, olhou pra área. Faz a bola esticada. Manolas, praticamente só toques de primeira, fazendo falta marcada. Vai tomar cartão amarelo. Pra mim, é pra você, esse senhor. E não tem outra. É cartão amarelo. E rasga pra longe. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Rony faz a abertura do lado direito. Sabino. Everton. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Tem até espaço pra cruzar. Boa bola. Gingô. Olhou pra área. Tem ele de novo. É pra chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Foi boa bola, hein? Saiu. Vai ganhar uma cabeça lateral. Everton. 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 Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Lá vem bola pra dentro na grande área. Vem na joga. Vem na joga. Pode até pintar outro cruzamento pra área. O que ele faz. O que ele faz. E agora sim, o árbitro apita. O fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Sabino. Marcão. Outra bola lançada. Perdeu a paciência ali. Perdeu a bola e fez a falta. Eu não fiz nada. Levou a amarelo. Amarelo pra você. Morcamão. Bakão. nhilho. É fielho. E aí. Bola. Tchery. Lua lotega. E aí. FRAME. Viva Maria. Tchery. Everton. Batta pra quem vai aderir. importante aqui provavelmente afirado em player 1 a 0 no placar em fiona fiona fiona. Tchery. Brigato. Everton. faz ligação direta lá com o campo de ataque joga longa lá para o campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada manda para frente, arma correria, Everton Marcão mais uma bola para frente, limpou por dentro como passa perto do gol, passa muito perto do gol essa alteração aí cai ó, mexida boa, não é errada a substituição busca no meio, faz o lançamento longo Manolas Balbuena ele fica no chão e o ar de tropeita a falta Balbuena Balbuena dá até para matar no gol seca com perigo, olha a chance do gol olha, ela tinha endereço hein era a rede essa bola ia para a rede e foi muito bem e por esse ano você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional que defesa hein você acha aí em casa que o zagueiro quando ele vai até a área para um escanteio ele gosta da bola abaixo a abertura é boa vai se mexendo, vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou, dá uma gingadinha ali faz o passe mais longo e foi bom o passe fez o cruzamento seu Ellison vai na base do lançamento vai na base do lançamento mas o que é gozado é o discurso chega quero mais hein a pasta joga para longe faz abertura usou habilidade, tocou boa bola boa bola abriu espaço, mandou a pancada e passa Zunindo no ouvido lente a trave bateu bonito na bola olha lá e para o lado de fora do pé olha como ela sai cheia de curvas cheia de giro última passeadinha do ponteiro foi para a jogada e conseguiu fazer o corte Marcão Paulinho Mussolini e o árbitro apita fim de jogo comemora os jogadores em campo imagino que o torcedor